Como é que é meus putzuis? Hoje o céu está a brilhar, está um dia lindo Portanto vamos começar o vídeo Deixem like, subscrevam, compartilhem Essas merdas todas e bora lá Hoje eu vou fazer Como irritar Um youtuber E foi este o vídeo Para quem não sabe Temos aqui um mecánica em casa Isto são as coisas De mudar o óleo dos pneus Por isso esperem só pelos vídeos que venho aí Que puta de burro Foda-se Eu também fudido sem a tua Pai eu acho que estou sem conta Por isso acho que vou só Para o skatepark mais uma vez Para que algo aconteça Bora Bora Mais um sorriso ao Pedro Sorri para a foto Vou fazer sinal de gay Vou fazer a foto O Pedro está almoçar a croaté O Pedro está almoçar a croaté O Hugo está almoçar coisas E o Numário está almoçar coisas E o Numário está almoçar coisas Olá Olá Que puta Mas acho que o Pedro é o Nigel Eu acho que sim Eu acho que é o Nigel Eu acho que é o Megalect Eu acho que é o Megalect É só comida Vamos lá Pedro, dá isso que confere, Luís. Mano, como é que eu deixo estar à primeira? Bem, está na hora de bazar, tchau. Como é que é, meus putos? Já estou aqui em casa. E olhem lá o que está aqui. Vamos para fazer tatuagens. E vim em quem vai fazer uma tatuagem, vai ser o nosso puto de torres. Portanto, bora ver como é que corre. Gostas da tatuagem? Mano, tem uma analogia por trás, imagina. Tu fazes cenas às vezes, tipo, podes morrer. E eu sei que se morres a fazê-las, vais morrer feliz. Portanto, isto és tu, quando morres, feliz. Ok. Pronto, está aqui a menina. O que é que achas? Boa sorte. O que é que tu achas? Ok. Mano, vai ficar melhor que este sapo de merda. Só que o que é o... Invenção ao Crazy Frog é o Trissomia Frog, mano. O Trissomia Frog. Foda-se, puto. Gente, já dá cu. Mas que é que tatuou-me a centupeia, no... Mano, primeiro lugar, puto. Primeiro lugar o quê? É pelo, não é? Mas sai. Essa merda não sai. Boa sorte, vou tirar. Pois, essa coruja também não, mano. Só se for a boar. Está mais bonita qualquer uma das tuas aí. Não há uma que eu vejo que eu digo, hum, essa é uma boa tatufe. São todas feias. Policaótens. Calem-se, caralho. Poda-se, parecem malucos. Para que a falar? Juro. Posso? Não, já. Ok. Eu vou te dar, 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 eu vou te dar. Que a puta, vai começar? Quase, calma. Ah, aí está, vai. Meu Deus, mano. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. E esse, para aí, está lá outra vez. Vai de um bocadinho, vai de um bocadinho. Ok, ok, dá para cá. E esse. Peguem nesse guardanapo. Peguem na máquina como se estivesses o mesmo a pegar numa caneta. Aí, mano, pera aí, tem que concentrar, caralho. Não estás a fazer nada ainda. Nem sequer entrou. Entrou? Nice. Já, entrou. Essa não entrou assim muito. No início. Ora, limpa, limpa para ver. Com o dedo? Não, com um bocadinho. Não, 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 não. Quis assistência. Corta. Que crazy. É a grande sensação, mano. Hein? Juro. Isso. Oh, limpa. Que tal? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Uma beca, mas é que sim. Sim, vem para mim. Quem? Estás a fazer lentinho. Caralho, estás-me a carregar. Desculpa, Alonso. Desenferrou a agulha toda. Boa. Boa. Foi que cortaste-me o pé, mano, agora. Que tal? Já está. Boa, está tu? Já está. Vamos lá. Ficou fixe com o pé animado. Vamos lá, chegamos. Bora. Boa hora. Oh, grande experiência. Obrigada, um. Curtinho. Curti muito, mano. Pensei que tipo, me ia fazer a impressão. Mas é boi satisfatório, mano. Caga. Ah, minha perna. Bem, pessoal, para nós não gastarmos uma agulha só para fazer aquela coisa pequena. Meu puto, está-me a fazer aqui uma tattoo. Não está. É um fantasminha brincalhão. Já vamos ver como é que vai ficar. Oh, já está aí o fantasminha. Agora só falta tatuar. Oh, pessoal, 10 minutos depois, aí está ele. Bam. Fantasminha. E é isso. What? Mas vocês acham que é sempre a pitar sardinhas? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.